Dá um ligue nessa imagem aqui, ó. O inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos? Como assim? What's up, learners? Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem brilhantina, com mais um vídeo aqui. E hoje o vídeo é muito polêmico, bastante polêmico. Eu publiquei essa foto aqui, ó, essa arte, né, que a gente produz, do Júnior Silveira Productions, no meu Facebook, que é, se você não me segue, me segue lá, please. Porque eu dou várias dicas de inglês complementares, como essa aqui, ok? Então essa imagem fez muito sucesso, muitas polêmicas, que diz assim, que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. E realmente não é. Sabe por quê? Vou te explicar. Olha só o que diz aqui nessa imagem, ó. Muitos acreditam que a língua oficial é o inglês, mas há um debate, desde o século 18, acho que é 18, com certeza, sobre qual deve ser a língua legalmente reconhecida, apesar de a maior parte da população falar inglês, por lei, o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. Aí muitas pessoas nos comentários, ah, mas qual que é então? Falou, falou e não falou nada. Ah, isso aí é meme. Ah, que responsável que fez isso. Ah, que idiota, não sei o quê. Pô, pessoal, então, ó, estuda primeiro antes de me criticar, falar alguma coisa aqui comigo, beleza? Seguinte, o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos, no sentido, sei lá, federal, falando assim, ó, alguém passou a canetada ali por lei e falou, aqui o idioma oficial é o inglês, mas está decretado e tem o dito, né? Não é assim que acontece. Porque os Estados Unidos, cada estado tem leis diferentes, eles podem fazer o que quiser em cada estado. Não é igual o Brasil, por exemplo, que uma lei serve para o país inteiro e acabou. Lá cada um é por si, entende? Cada estado poderia decretar a língua que quisesse. Sei lá, Flórida podia falar, sei lá, japonês. Já em, sei lá, na Califórnia, eles poderiam falar italiano. Eles podem fazer isso se quiser. Mas não é o que acontece na prática. Na prática, 80% da população fala inglês. Acredito que 12%, mais ou menos, fala o espanhol. Em lugares como o Novo México, fala-se inglês e espanhol tranquilamente. No Havaí, eles falam inglês e também o havaiano. Existe esse idioma também. Então, se você fizer uma pesquisa rápida em sites como Staff ou até mesmo no Terra, você vai encontrar dois artigos muito bons que falam sobre isso. Que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. Não é o idioma oficial. É o idioma mais falado, sim, ok. Mas na lei, na caneta ali, não é o idioma oficial. Ah, agora eu entendi! Foi isso o que esse post quis dizer. E é uma curiosidade. Não vai agregar, sim, muita coisa nos seus estudos. Mas é uma curiosidade interessante de você saber sobre o idioma que você está estudando. Ok? Um aviso aqui final que as matrículas para o curso de inglês Júnior Silveira ainda estão abertas. Vai até o dia 16 de setembro. Ou antes, se as vagas acabarem, não vou ter que fazer. Vou fechar as matrículas aí. A turma e baubau. Já era. Se você quer estudar inglês ainda esse ano comigo, um dos melhores cursos de inglês online desse Brasil. Posso garantir isso para você com certeza. Não deixe a oportunidade passar. O link está aqui embaixo nos comentários, na descrição, algum lugar aqui em cima. Dependendo ainda do lugar que você estiver assistindo esse vídeo. Garanta a sua matrícula agora. Se você não viu essa imagem, é porque você não me segue lá no Facebook, no meu Instagram. Me siga em todas as redes sociais, porque existem dicas à parte das que eu posto no YouTube, das que eu posto no Instagram, e vice-versa. Tem dica em todo lugar, ok? Me segue lá nas minhas redes. Deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá uma dedada do Belzinho. Se você está no Instagram, marca um amigo aqui embaixo para conhecer o meu trabalho e conhecer essa dica, né? Essa informação aí bem curiosa. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar crescendo e continuar inglesando este Brasil. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês online, mensageiro da brilhagem, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Pegou essa dica aí, né, Will? Pegou? Entendeu? Eu sou o Júnior Silveira.